20 de nove de 2023. Olá meus amigos, bom dia para você que me acompanha nesse exato momento. Chegamos com mais informações sobre o caso da menina Lana, menina de oito anos de idade, que está desaparecida na cidade de São Paulo, que mora nas mediações do Grajaú. Nesse exato momento chegamos com uma informação bombástica. O tio da menina Lana resolve falar toda a verdade. Ele quebra o silêncio, revela tudo sobre a sua irmã, a mãe da menina Lana, e o que ele revela choca a todos. Segundo o tio da menina, chamado Jailson, a mãe de Lana se envolveu com coisas erradas, deixou os filhos de lado e toda a família está preocupada sem saber o que de fato ocorreu com a menina. Segundo o tio, a mãe de Lana já vendeu tudo o que tinha dentro de casa, e muitas das vezes ela deixa os filhos de lado, sentindo fome em casa. Ele alegou que tenta ajudar do jeito que pode, para não ver os filhos dela sofrerem na vida. Mas infelizmente, ela não faz por merecer, e acaba deixando os filhos à vontade na rua. Foi assim que a menina Lana desapareceu. Segundo informações, a mãe teria deixado a filha em casa com seu irmão de 15 anos, assistindo televisão, enquanto ela se dirigiu ao supermercado para fazer algumas compras. Foi aí que a menina desapareceu de forma misteriosa. Segundo o tio da menina Lana, ele diz que sua irmã não se importa com os filhos. Afirmou que as crianças ficam até altas horas na rua, e ela faz pouco caso disso. Está nem aí para eles. O tio da menina afirmou que não sabe mais o que fazer. Todos os vizinhos e familiares da menina fazem buscas pela cidade, tentando encontrar Lana, que continua desaparecida. Todos querem saber onde está Lana, quem a levou para distante de sua família. A polícia já colheu dois depoimentos no dia de hoje, e já tem informações sobre um rapaz que foi visto pela última vez ao lado da menina horas antes do desaparecimento. A polícia agora investiga também se a mãe teve participação neste desaparecimento da menina Lana. Todos os vizinhos e amigos da família estão desesperados em busca de Lana, que por todos é muito amada e querida na comunidade. Amigos se emocionam ao falar de Lana, que segundo eles é uma menina alegre e bem comunicativa com as pessoas. A incompetência e a falta de responsabilidade da mãe de Lana custou agora a dor de uma comunidade inteira, pois a menina Lana é querida por todos na região e muito amada pelos filhos dos vizinhos, das vizinhas, onde Lana gostava de brincar todos os dias com seus coleguinhas. Agora a família passa por um momento difícil de sofrimento e de grande dor, sem ter notícias, lógico, da menina Lana. O que a polícia quer saber agora é o que motivou o desaparecimento desta menina de oito anos de idade, que até agora é um mistério. A polícia suspeita de que alguém da região possa ter desaparecido com Lana, alguém que conheça bem o dia a dia dela e da sua família. Possivelmente foi um crime de oportunidade neste caso. Mas de fato é muito triste ouvir o que o tio da menina Lana falou de sua mãe, a irresponsabilidade com seus filhos. Uma mãe que deveria acolher, amar e cuidar com amor e carinho, deixa todos amecer de pessoas mal intencionadas. As buscas pela menina continuam. A polícia fecha o cerco. A polícia tenta descobrir de fato o que ocorreu naquele dia. Segundo informações, a polícia já tem imagens de câmeras que mostram a última pessoa que esteve com a menina Lana, horas antes do seu desaparecimento. A polícia agora tenta descobrir o motivo, o que motivou o desaparecimento de Lana, pois é uma menina de oito anos de idade, conhecida por todos na comunidade, e do nada sumiu do mapa sem explicação. A polícia está colhendo depoimentos. A polícia está investigando a fundo este caso para tentar elucidar, para tentar encontrar de fato a menina que está desaparecida. Este caso que é um caso idêntico ao caso também da menina Sofia, que continua desaparecida lá na Paraíba. A qualquer momento voltaremos com mais informações concernente ao caso da menina Lana, essa menina que tinha um futuro promissor pela frente, carismática, bondosa, amorosa com as pessoas, e muito inteligente. Mas infelizmente, por causa da irresponsabilidade de uma pessoa adulta, como a mãe de Lana, o sumiço da menina foi inevitável. Agora a família chora em busca de Lana. Meus amigos, vou ficando por aqui. Tenham todos um excelente dia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço. Um forte abraço. Tchau.